Oi gente, tudo bem? Essa semana eu mandei um vídeo, foi o vídeo de ontem, foi um vídeo que eu não gostei muito, pessoalmente eu ainda pretendo melhorar um pouco mais esses meus vídeos, inclusive todo o meu material agora está no meu Facebook, ou os que eu enviei ou então os que eu postei lá no Facebook mesmo. Essa semana o Brasil recebeu a visita da vlogueira cubana Ione Sanches, ela foi recebida embaixo de polêmicas, elogios e insultos. A vlogueira, ela luta, ela cobre matérias, ela tem um vlog que fala sobre assuntos que mostra a situação do governo cubano, assuntos sobre a situação da falta de democracia no seu país, que é Cuba, ela foi presa também por causa disso, infelizmente, infelizmente ela está sofrendo uma série de acusações, eu não sei até que ponto podemos considerar essas acusações, ela está envolvida em polêmicas, polêmicas que eu pessoalmente acho muito estranhas, de qualquer maneira ela está demonstrando sua opinião contra a ditadura, contra a falta de liberdade do seu país. Ione Sanches elogia insultos no Brasil por serem demonstração de liberdade, demonstração de liberdade que ela não tem, que lá no seu país, que é culpa, não existe. A dissidente cubana Ione Sanches, autora do blog Geração Y, confessou que dessa segunda-feira ele gostou de ver algumas pessoas que protestavam, até com insultos, uma vogueira de 37 anos, que diz que ela esteve tanto em Recife como em Salvador, ela foi recebida com insultos, dizendo que ela ela é uma agente, uma espécie de espiã infiltrada, mas tudo que ela viu em meio a tanta conversa mole aqui foi que aqui nós temos liberdade para discordar dela. vocês que fizeram essas manifestações aí, eu sinto dizer que se vocês morassem lá em Cuba, vocês não teriam tanta liberdade assim para fazer manifestação como vocês fazem aqui. É muita liberdade que vocês têm aqui. Felizmente a gente tem a liberdade para discordar. Agora, lá em Cuba, a coisa é bem diferente. Ela deixa isso muito claro. E tem outro link que eu deixei aqui debaixo, na barra de descrição. Exibição, ela veio para a exibição de um documentário. Documentário chamado Conexão... Conexão Cuba-Oduras, do cineasta Dudu Galvão. Seria exibido em Feira de Santana. A exibição do documentário não aconteceu, foi suspensa por causa de manifestações. Olha só quanta liberdade nós temos de se manifestar. Conseguiram impedir a exibição de um documentário sobre a situação de Cuba. Porque ela é uma vogueira polêmica, tem polêmica. Dizem que tem polêmica por trás dela, só que tem muito mais polêmica do governo de Cuba. As manifestações com que militantes de esquerda receberam nesta segunda-feira, em Feira de Santana, a cubana Ione Sanches, autora do blog Geração Y, impediram a exibição do documentário Conexão Cuba-Oduras e formaram os organizadores do evento. O filme que contém uma entrevista de Ione, que seria o primeiro ato da cubana no Brasil, é uma produção cinematográfica dirigida por Dado Galvão sobre as restrições à liberdade de expressão em diferentes países, inclusive em Cuba. Daí a necessidade de participação dela, da Ione Sanches. Os militantes interromperam a exibição do documentário, levavam bandeiras de formações de partidos políticos aqui do Brasil. E teve um senador que tentou fazer com que eles exibissem, que pediu trégua aos manifestantes, mas não deu certo. A ativista chegou durante a madrugada ao aeroporto de Recife, onde faz escala antes de dirigir para Salvador, a seguir até Feira de Santana. E em todas essas cidades ela encontrou vários militantes de esquerda, contrários à exibição do seu documentário. Mas vamos ver uma coisa aqui, né? Sequestro e agressão. Ela foi sequestrada e agredida. No dia 6 de novembro de 2009, Ione e alguns amigos estavam se dirigindo ao comício pela paz, que se realizaria em Havana, Ione estava acompanhada pelo escritor Orlando Luiz Prado e da morgueira independente Cláudia Cadel. No caminho para a manifestação, os três foram interceptados por agentes supostamente da segurança do Estado em trajes civis que seguiram a um carro preto. Segundo a versão de Ione, os agentes disseram para entrar no carro e que se recusaram porque eles não apresentaram qualquer mandado judicial. Então, Ione e Orlando foram introduzidos no veículo à força enquanto Cláudia foi levada por uma patrulha da polícia. Dentro do carro, Orlando foi imobilizado. Ione, ao mesmo tempo que era espancada pelos agentes, ela recebia a advertência de que tinha ido longe demais com seus escritos. Vinte minutos mais tarde, eles foram jogados em um local longe do local da manifestação. O incidente foi condenado por várias organizações internacionais de direitos humanos. Ione indicou o principal atacante como alguém que se chama a si mesmo de agente Rodney. Em seu blog, ela divulgou fotos de supostos agentes da segurança do Estado que estavam vigiando sua casa. Os jornalistas oficiais cubanos negaram a veracidade do testemunho de Ione, chegando a sugerir que os serimentos foram provocados devido a um ataque do seu próprio marido. Era uma maneira de se defender. É estranho isso aqui. as controvérsias, as controvérsias que mostram, inclusive, aqui no Wikipedia. Eu vou deixar na barra de descrição. Muitas pessoas veem Ione como uma defensora da liberdade de expressão e um suposto governo ditatorial, autoritário e fortemente repressivo. Os simpatizantes da revolução blogueiros cubanos aliados ao governo cubano alegaram e fomentam a criação de inúmeras suspeitas de ligação de Ione com suportes a agentes estrangeiros infiltrados em Cuba e com a CIA e com o seu blog. que o seu blog tem servido apenas para ataques contra o regime cubano. Em toda mídia oficial cubana existem inúmeras acusações contra a Ione. A mídia oficial contra ela. Por que não? Se é a mídia oficial, a mídia oficial do governo do governo daqui também não ataca. Também não vai ser contra uma coisa que o governo daqui pensa. As principais acusações contra ela são de que ela seria uma mercenária paga pelo governo dos Estados Unidos e que seus artigos supostamente denigririam a revolução cubana e que ela estaria fomentando uma subversão interna. Seus críticos a acusam de estar associada a grupos de extrema-direita e que ela não estaria reconhecendo os avanços e as inúmeras conquistas da revolução. E onde está a liberdade entre essas conquistas? Porque muito se fala que em Cuba não existe pobreza, não existe miséria, não existe crianças desnutridas. Entre muitos manifestantes dizem que são 140 milhões de crianças desnutridas no mundo, nenhuma em Cuba. Agora, se você for em alguns países, tipo, se você for a alguns países lá do norte da Europa, Noruega, Suécia, Finlândia, lá também tem uma ótima situação. As pessoas vivem muito bem, tem um alto índice de desenvolvimento humano, de padrão de vida, mas lá não foi necessário acabar com a democracia. Lá tem democracia. Nos países da Europa, de um modo geral, você encontra democracia, apesar de você não precisar acabar, apesar de serem países com alto índice de desenvolvimento humano, que vivem muito bem. De acordo com os documentos revelados pelo Wikileaks, não foi Obama quem respondeu o questionário enviado pela blogueira em 2009, mas sim o escritório de interesse dos Estados Unidos em Cuba. Sina, em si, em espanhol. É outra polêmica. Segundo a notícia do jornal do Brasil, Ione Sanches, supostamente usaria sites de troca de seguidores para aumentar seu número de seguidores no Twitter e parecer mais popular na internet em troca de receber novos usuários. Ela precisaria segui-los. O jornal, na mesma notícia, ainda acrescenta que depois do incidente da suposta agressão, Ione convocou uma coletiva de imprensa na qual supostamente não conseguiu demonstrar traços de agressão e testemunhas do fato revelado, relatado. Agora, vamos a outra situação aqui. Entretanto, a revista Veja, em sua edição do dia 16 de fevereiro de 2013, em matéria sobre a visita de Ione, que Ione está fazendo ao Brasil agora, revela haver um forte esquema de agentes do governo cubano e simpatizantes do regime castrista na produção de dossiês contra a blogueira, a blogueira, com o uso de informações falsas e fotomontagens de gosto duvidoso, informa ainda que há com descendência do governo brasileiro, e até participação do esquema do pessoal do gabinete da Casa Civil de Presidência, da presidência chefiado por Gilberto Carvalho, que, segundo a... que diz aqui a Wikipédia, é um velho amigo dos irmãos Castro. Matéria polêmica também, tem polêmica, a gente, pelo que eu li aqui, tem polêmica de ambos os lados. Só que tem outro aqui, que eu vou deixar aqui na barra de descrição, mostrando que ela foi presa, que ela passou 30 horas na prisão. Um outro aqui confirma que ela sofreu uma prisão e governos estrangeiros lutaram, apelaram para que ela fosse libertada. Tá bom? Pessoal, essa história de que a Ione Sanches é agente, é uma agente da CIA infiltrada, querendo acabar, querendo criar problemas para o governo de Fidel Castro, isso aí parece até teoria da conspiração. Mesmo que isso seja verdade, que eu acho muito difícil que isso seja verdade, não resta dúvida que as pessoas se sentem incomodadas, sim, com a falta de democracia, que ela se incomoda com a falta de liberdade de expressão no seu país, que ela se incomoda com essa situação calamitosa que é a ditadura. Em pleno século XXI, ainda existem governos autoritários que limitam às vezes até o máximo o seu direito. São vários países que não têm tanta liberdade como a gente tem aqui no Brasil. e é porque o Brasil não é o máximo ainda nesse termo de liberdade, mas pelo menos a gente tem aqui essa liberdade de expressão que a gente demonstra aqui. Eu garanto que os senhores que estão protestando contra ela e falam que essa revolução trouxe muitas conquistas para Cuba, eu sinceramente não queria viver na melhor democracia. eu preferia quer dizer, eu não queria viver na melhor ditadura, numa ótima ditadura. Eu preferia viver na pior democracia. Realmente, eu nunca vivi na ditadura militar, eu nasci quando a ditadura já estava se acabando, mas com certeza eu não queria viver em meio à repressão. Realmente, melhor, se o governo de Cuba é tão bom, então eles deveriam, então deveria ter, se realmente houve tantas conquistas sociais, é interessante que as pessoas tenham liberdade para apontar problemas, para apontar erros, para apontar situações, se necessário haver uma dinâmica, uma mudança nos poderes, o direito de votar, de ser votado, e não uma ditadura. e não essa situação, mesmo que haja polêmica, mesmo que ela seja essa mercenária que quer estar sendo contratada, que ela seja um agente da CIA, não resta dúvida que é um absurdo um país em pleno século XXI ser uma ditadura. Eu prefiro a liberdade do pessoal. Eu vou deixar meu link na barra de descrição aqui, dos links de todo esse material aqui. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.